Uma coisa aqui que eu lembrei aqui, que você falou lá no começo da entrevista, que eu não esqueci as coisas, você falou assim, ah, não sei o que lá, Rômulo Arantes, Neto. Quem falou isso? Você falou, você. Eu quero cortes. Rapidinho que tu lembra aqui. Eu quero cortes. As pessoas estão me lembrando aqui que já já a gente tá acabando e tal. Não, não, eu não vou sair daqui. É, aí eu queria que você explicasse, porque assim, hoje o Rominho tá namorando a Mari, inclusive, beijo Mari. Mas, na época que a gente gravou a série, que há de sair, né, dona Netflix, nada suspeito, um dia quem sabe, você falou, o Rominho tava solteiro. Conta aí de quem. Ah, é? Como é que foi, assim, chegar lá e tal, e aí, fazer a preparação, a gente, né, conviver assim. Porque o Rominho é um dos homens mais bonitos do Brasil, que sabe o mundo. Que sabe o mundo. Ah, não foi um Romulo Arantes, assim, solto, do nada. Não, Rominho, três meses. Três meses de Rominho em nossas vidas. Não, tem um negócio real ali, conta. Ele era meu irmão na série. Gente, não, eu vou contar essa história com a Fernanda, que eu nunca contei em lugar nenhum. Seguinte, né, fui fazer essa série, né, tal. Conheci o Fernando, o Fernando é muito amigo do... Quando eu vi o Romulo Arantes, eu disse assim… Deus é perfeito. Porque assim, não, gente… Bonito. Não, gente, não, não, não. Rominho, Rominho, Rominho. E o Rominho, assim, ele tem um detalhe interessante pra gente falar aqui, né? Bem interessante. Não, não é um detalhe, não. É um baita detalhe. É um baita, baita, baita detalhe. Bota detalhe, mas você bota detalhe assim. Pode botar muito detalhe. Sabe que Rominho, eu fiz malhação com o Rominho. Foi o meu primeiro trabalho e o primeiro trabalho dele. Ele pegou todas as meninas do elenco. A gente acredita. Todas. Não, é. Todas, inclusive eu. E a Giquei, tava… Então você… Mas você sabe do baita detalhe? Chegou no baita detalhe? Eu prefiro não comentar, eu sou casada. Mas podem falar aí, podem falar. Eu não vi. Vocês viram? A gente não viu, amiga. A gente viu assim… Porque assim, gente, ele não usa… Fala aí você, Giquei. Me fala, vocês viram, gente? Não, é porque o Rômulo não usa cueca, gente. A verdade é essa. Então uma hora ou outra… Ah, uma hora ou outra ali o negócio… Uma hora ou outra ele tava ali sentado no chão. E aí o chão, né? Não comportava. Aí teve um momento que a Giquei, ela levemente… Ela dava uma investida no Rominho. Isso logo no começo, tá? Bem começo. E aí ela chegava lá e ela fazia toda, né… Lânguida, que assim, chegava do lado da mesa. E é que eu nem sabia do pequeno… É, ela nem sabia do pequeno, não. Do pequeno detalhe. Do detalhe. Eu tenho várias fotos dos dois. Ele abraçado com ela. Ele sempre muito atencioso. Muito carinhoso. Até que teve um dia que ele chegou… Até que teve um dia que o Rominho chegou. Tadinha, gente. Fala, Giquei. E aí, é que eu não tô lembrada direito a situação. Eu sei que ele falou alguma coisa. E ele falou assim… Ah, não, né? Do Giquei na broderagem. Cara, o mundo dela caiu. Ele falou assim… Ela falou… Você tá me chamando de brother? Tipo, meu mundo caiu. E ela assim… Fernanda, ele me chamou de brother. Ele tá me colocando na friendzone. Não, eu falei assim… Cara, ela ficou muito triste. Não, eu lembro… Como é o nome daquele amigo do Neymar… Qual? O Gil Cebola? O Gil Zebola. Eu falei assim… Você tá me chamando de Gil Cebola? Você me colocou no lugar do Gil Cebola? É isso mesmo. A gente é brother? Eu sou seu traizinho. A gente é brother? Eu sou… Eu… Eu… Me chamo… Você tá me chamando de Gil Cebola? Só faltou ele fazer assim nela, ó. Aí eu falei… Não, foi isso que ele fez. Ele deu essa tapinha. Ele deu. Ele fez alguma coisa assim… Ele deu uma tapinha. Fez minha brother. Eu fiz… Quê? Então, gente… Mas assim, isso foi tão grave. Ela ficou tão mal que o nome do grupo que a gente tinha mudou pra brotheragem. Tudo era brotheragem. O Rominho ficou sem graça. Depois ele quis tentar. Tipo, não, de quem? Não é bem isso. Não, de quem não. É que eu achei… Eu disse, não, agora já é brotheragem mesmo. É, foda-se. Foda-se. E aí, a gente ficou melhores amigos e tudo mais. É, maravilhoso. Não, e é outra coisa. Hoje eu agradeço, tá, Rominho? Porque talvez é… Não. Talvez não, amiga. Talvez não. Talvez não. É uma questão de… Até assim, física, né? É uma questão de física, né? Você tentar… Sabe aquela fórmula que tem um quadrado e você tenta enfiar uma bola e a bola é muito, muito, muito maior e não vai entrar naquele quadrado nunca. Falando nisso, tamanho é documento? Com certeza, né, minha filha? Mas dependendo se o tamanho é muito. Eu acho que o CPF do Rominho deve ter 149 números. Entendeu? Eu acho que deve ter… Se tamanho é documento, o CPF do Rominho tá cheio de números. Rominho, te amo. Vem cá, a gente podia encerrar já, infelizmente. Não, não! É só porque, infelizmente, também, você só podia hoje. E a tarde tem outra gravação. Não, não, mas aí juntas, gravação. É, chama a galera pra vir aqui. Chama a galera, nós fico aqui. Você tem uns amigos, amizade colorida, assim? Tenho, tenho, tenho. Que pega de vez em quando. Você liga no meio da noite? Pra quem você liga no meio da noite, assim? Tipo, oi, Pedro. Quando bate aquela carência. Ah, ela liga pro Lucas, pro Rafa. Pro Álvaro. Pra Rafa, pro Álvaro. Não, o Álvaro mora com você, praticamente. É, não, agora ele se mudou mesmo. Ele tá morando mesmo comigo. Agora é oficial, no real. É, porque não. Graças a Deus. Gente, olha a burrice que o Álvaro… Ele tá pagando aluguel, cara. Eu sentei com o Álvaro numa cadeira e eu falei assim… Vem cá, Álvaro. Qual o nível de burrice que você quer atingir? Me fala. Eu falei assim, você tem um apartamento que você está pagando este apartamento. E você mora aqui, não sei se você sabe, mas quando você passa o tanto de dias dentro de uma casa de uma pessoa, almoça, janta, dorme, traz namorado… Configura morar, né? Tem um quarto, não sei se você percebeu, né? Não sei se você percebeu, mas isso é morar. É. Isso é morar. E aí eu falei assim, então por que você tá pagando um aluguel? Maravilhoso. Você tá morando aqui. Aí ele falou, é mesmo, né amiga? E é muito bom pra todos nós que temos um reality maravilhoso da vida de vocês. Pois é, e aí eu falei assim… Aí ele foi fazer a mudança dele, a mudança dele era uma caixa. Porque tudo já tava lá na casa dela. Porque tudo já tava lá em casa. Come, dorme, toma banho, fica batendo papo. E o endereço de recebido dele era lá em casa. Não, gente, eu juro. Eu juro. Gente, você não sou do endereço da pessoa de receber de ser na minha casa, gente. Ô Jéssica, e quando você… Existiu uma pergunta que viralizou um tempo atrás. Que eu acho que pra você, que é uma das pessoas que mais faz stories que eu conheço. Ela vai pra um lugar que é diferente, assim. Não é um meme, não é uma pergunta solta. Mas eu queria saber assim, já que você mostra a sua vida toda lá. Fora dos stories, tá tudo bem com você? Depende. Então? Depende. Hoje em dia, eu faço tanto, tanto, tanto stories. Que as pessoas já sabem quando eu tô bem ou quando eu tô mal. Elas já notam. É nítido. Elas já notam. Porque eu acho que assim, fica… Eu sou uma pessoa tão expressiva. Que quando eu já não tô legal, as pessoas já sabem. Então não adianta eu negar. Então tipo assim, eu digo assim… Ah, gente, vou dar uma sumida porque não tô legal com uma coisa aqui. Aí, chorei por causa disso. Não sei o quê. Porque assim… Porque eu tô, gente. Porque assim, não adianta mais esconder… Assim, hoje em dia, eu tô legal. Mas assim, ano passado, retrasado, eu acho… Eu desenvolvi, né, síndrome do pânico e transtorno generalizado de ansiedade. Então assim, inclusive, eu tive uma situação que aconteceu na Netflix. Na gravação do filme Carnaval. E aí, eu comecei a me tratar, né, disso. Porque assim, as pessoas também têm um grande tabu sobre isso. E aí, eu comecei a me tratar. Então, graças a Deus, hoje, eu sou uma… Tanto é que eu… Teve uma época que eu desapareci de internet, desapareci de tudo. Do meu trabalho, de tudo. Me afachei de tudo. Você teve uma estafa, né? Tive uma estafa total, assim. Total, não consegui, assim, fazer nada, 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 nada mesmo. Então eu disse assim, calma, tem muitas coisas erradas aqui. Deixa eu organizar e ver o quê. Eu acho que juntou também com a questão de pandemia, com a questão de tudo. E aí, me tratei disso, falei assim… Peraí, cara, minha saúde, né, minhas coisas e tudo mais. Sua saúde mental também, em primeiro lugar, assim, né. Não, minha… Porque senão você tava com espaço, mas você não tinha, de repente, cabeça pra conseguir realizar esses seus sonhos, né, se você não tivesse bem. Não, eu tava começando a cancelar coisas. Porque, tipo assim, simplesmente eu não conseguia ir, não conseguia, sabe? Sair de casa, acordava e aquilo se tornava um pesadelo, sabe? Por exemplo, eu tinha esse podcast pra gravar hoje, aí eu acordava com medo. Aham. Eu acordava com medo. E aí, eu ficava assim, ó. Não, não vou, não vou, que eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. E aí, começava o medo, e aí começava aquele pânico, e aí começava aquela coisa. Teve um dia que eu tava num Uber, e assim, eu falei pro Uber assim, tem um… Tipo assim, eu comecei a ter uma sensação tão grande de medo dentro desse Uber, que eu comecei a achar que a gente tava sendo seguido, e que eu ia morrer dentro daquele Uber. Então assim, e eu fazia assim, moço, pelo amor de Deus, chegue em casa, chegue em casa, chegue em casa, e liguei pra minha mãe. E falei assim, mãe, eu tô te ligando porque eu vou morrer, eu vou morrer. Uma crise de pânico mesmo. E aí, desse Uber, e o homem, moço, o que é que tá acontecendo? E eu assim, moço, eu vou morrer aqui. Pelo amor de Deus, chega na minha casa. Então assim, quando chegou nisso, aí eu disse, cara, ou eu paro e trato isso aqui, ou então, de fato, eu vou morrer, ou então eu não vou conseguir fazer mais nada. E quando você parou pra analisar esse cenário, você encontrou de onde vinha essa sensação, esse medo, esse pânico? Então, era de tantas coisas, assim, eu sempre fiz terapia. E aí, o meu terapeuta falou, chegou pra mim e falou assim, GK, a gente vai fazer outro tratamento com você, agora com um médico, porque você precisa fazer esse tratamento aqui. Então ele me passou esse tratamento, e eu fui falar. E eu lembro que a primeira consulta que eu tive, eu cheguei, eu não conseguia falar, porque era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa… Tanta coisa pra dividir, né? E aí, eu disse assim, quando eu comecei a fazer esse tratamento, essas coisas assim, aí eu comecei a planar, 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 planar… Outra coisa, sempre muito estressada, assim. Qualquer coisa que desse errado, era o fim do mundo pra mim. E muita coisa pra ontem, muita coisa urgente, né? Tem que resolver agora, críticas, a internet… Tudo é muito rápido, a internet, além de ser um portal maravilhoso pra muitas conquistas, ela também traz, né… Com isso de números, de engajamento, de poder e disso, daquilo. Ela traz a ansiedade, isso a gente vive. Não, e pra vocês terem noção do quanto era louco… Por exemplo, hoje em dia, quando eu vou dar uma entrevista, alguma coisa, eu viro o meu celular, pra não ficar… Tipo, porque eu sei que fica chegando notificação. E aí, eu quero, tipo assim… Ah, se eu tô aqui, eu tô respeitando o programa, tudo mais pra não chegar notificação. E viveu agora, né? Eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia. Porque eu tinha tanto medo… Eu comecei a ter tanto medo de notificação… Que eu tinha que ficar toda hora assim, ó. Você não queria perder nada, né? Não, não é que eu não queria perder. Eu achava que enquanto eu tava aqui… Poderia acontecer alguma coisa. Poderia acontecer alguma coisa, alguém ia estar me cancelando, alguém ia estar falando alguma coisa em mim. E aí, eu ia perder o controle, aí tudo ia acabar. E aí, eu ia perder tudo. E aí, sei lá, vazou um nude. Que eu nem sei de onde existia esse nude. E não sei, aconteceu alguma coisa. E eu tô sendo cancelada e acabou, 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 acabou o mundo. E hoje em dia, você consegue lidar melhor com isso? Não, com certeza. E hoje em dia, tipo assim… Ah, sei, acordo. Ah, tenho tal compromisso pra cumprir. Vamos lá, vamos lá no compromisso. Faço compromisso. Uma coisa de cada vez. Fui, né… Você faz a linha da Boca Rosa daquele quadro lá da Bianca. Que eu achei maravilhoso aquilo. E é verdade, porque é o trabalho também de você. Do tipo, você tem uma entrega diária que você pensa assim… Fala, cara, eu tenho que fazer. Ou não, você vai no orgânico mesmo. Não, eu não tenho porque… Eu acho que… A Bianca é que signo? Ela é sagitário? Não, ela é virgem, virgem. Libra, Libra. Libra, Libra, né? Libra. Libra. Eu acho que… Me perdoe se eu estiver errada. Mas eu não sei se Libra é mais organizado, né? Você é sagitário, né? E eu sou sagitária. É do mundo, né? Sagitariano vai. Mas eu acho que não é uma questão só de signo mesmo. Acho que é uma questão de ir lá e… Ela tem uma parada. É gerência de carreira, né? Exato. Mas sabe qual é o meu problema? Se eu me organizo daquele jeito, aí vai ser mais uma coisa pra eu me cobrar. Sim, você vai no orgânico. Você vai no fluxo, é. Então, se eu… Então, por exemplo, se eu me organizar daquele jeito… Aí, por exemplo, se chegar no final do dia e eu não tiver cumprido, tipo assim, quatro… Ah, vou dizer assim… Mas aconteceu uma coisa interessante, Diogo. Quando eu fazia a série com a de Kate, eu senti assim, né… Porque uma coisa é fazer um filme de um mês. Outra coisa, né… E você ter uma participação no filme. Outra coisa é a gente gravar uma série durante três meses. E a nossa série se passa toda no mesmo cenário. Então, não tinha nem mudança de locação. A gente gravava, né, no mesmo lugar. Pra mudar os ares, não tinha. E aí, eu sentia que a GK, ela obviamente tava feliz de estar ali. Mas ao mesmo tempo, tinha uma parada que se ela entregasse um vídeo por dia… Ela ficava feliz e calma durante a filmagem. Pela chava. Então, como a gente ficou super amiga durante essa série… Aí eu falei, cara… E eu dava umas broncas nela, às vezes, no sede. Quando ela tava se passando, eu falava… Volta pra terra, vem pra cá, a GK, isso aqui. E aprendi muito com ela ali também. Foi muito legal essa convivência. E acabou que a gente com a amiga… Porque a gente… Além das nossas personagens serem amigas, a gente almoçava, a gente levava comida de casa. Então, a gente começou a almoçar no camarim. E aí, eu almoçava no camarim, tocava o telefone dela. Era essa galera toda, que eu não conhecia. O Lucas, Rafa e tal. Álvaro, fazendo FaceTime com ela. E eu fui vendo assim, gente… A amizade dela com essa galera, é real. E aí, eu fui começando… Oi, gente, tudo bem? Comendo minha marmita. E eu fui ficando amiga deles também. E ela tinha uma parada que… Pra eu dar essa domada nela, eu sabia que eu tinha que entregar um vídeo. Então, eu ia embora. Além das cenas que eu tinha que decorar… Ela mandava eu decorar vídeos de TikTok. Um vídeo pra decorar! Ela mandava eu decorar dublagens, várias coisas. Todo dia seguinte, a gente chegava, ela riu. Porque ela é uma desgraçada. Eu chegava, tinha um monte de coisa pra decorar ela. E aí, Fernanda, decorou a cena? É a ordem do dia 2. É a ordem do dia da cena, é a ordem do dia da gay. Então, eu falava… São duas entregas de TikTok pra essa menina passar o dia B. Amor, a gente gravava às seis da manhã, né, amiga? Subia o vídeo. O vídeo bombava. Eu tinha ela na mão. Eu acho que você fica如果你que chartal…